O Luz em Teu, o Luz em Teu, o Lá Vem E Festa, a Vem, a Vem, a Vem O Luz em Teu, o Lá Vem O Luz em Teu, o Luz em Teu O Luz em Teu, o Luz em Teu E Festa, a Vem, a Vem A Vem Aleluia! Vou dar uma canção Existem aqui que eu entendo eu não estou dizendo que eu estou dizendo eu não estou dizendo eu estou dizendo! Não sei não Há cada uma tem que ser Eu não estou dizendo que é esse Eu nunca estou dizendo Você não sober Você não quer que você possa Amém. 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 Amém.